Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Super Mario 3D World, que eu já ia falando do New Super Mario Bros, né? E vamos escolher aqui o próximo personagem do vídeo de hoje, a Peach. Peach, né? E vamos jogar com ela. Cara, se você é novo, seja bem-vindo ao canal, se inscreve, ativa o sino, deixa o like e me segue também no Instagram. Como prometido pra você... Caraca, que bonitinha que a Peach... Caraca, gente. Olha que bonitinha que ela fica, porque tá bem pequenininha. Vamos entrar na fase que vai dar pra ver melhor, né? Mas, como prometido pra vocês, eu vou fazer agora essa fase aqui. Olha lá, dá pra vê-la um pouquinho mais de perto. Ela é com roupa de jogadora arremessadora de bumerangues, né? A bumerangueira. Vamos aqui nessa fase que eu deixei pra fazer nesse vídeo, né? Deep Jungle Drift. Ok, né? Alguma coisa na floresta. Drifts na floresta, né? Ih, rapaz! O mapa vai ir contínuo. Que coisa mais ou menos, hein? Não sei se isso é bom. O mapa... Eita! O mapa vai ir continuando. Eu acho que eu tenho que subir. É, eu tinha que subir, que se eu quero do outro lado, gente. Que coisa boa, né? Suba! Eita! Nossa! Nunca mais na minha vida. Mas nunca mais que acontece uma coisa dessa. Acho que eu deixei a estrela pra trás, hein? Carimbão. Pula! Vai, Peach! Nossa! Peach é boa demais. Ainda bem que ela dá essa flutuada aí, gente. De leves. Porque senão... Ó, pra pegar a estrela verde. Não, não, não. Falta só mais dois, 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 só mais dois. Não, não, não. Ele pegou. Pronto. Esperar aqui a canoa, né? A jangada, né? Na verdade, acho que é uma jangada, não é canoa, não. Vai, agora, Peach, que as plantas vão começar a crescer aqui. Isso aqui vai ficar ruim pra nós. Pula. E agora espera a próxima leva dessa planta aí, né? Vou ficar aqui no cantão, que eu sei que ela não vai vir pra cá. Ó lá, pronto, chegou. Ó, eu deixei... Tá vendo? Aquela parte que eu falei que eu tinha deixado uma estrela, gente, eu deixei mesmo, ó. Porque eu peguei a segunda estrela, então tinha mais uma pra trás. E agora vai vir uma queda aqui, hein? Vai vir uma queda aqui, ó. Vai vir uma queda aqui, ó. Uou! Uou! Ok. Ok. Não dá pra subir aqui, né? Não. Ih, já é o final? Ih, como assim já é o final, gente? E a última estrela? E a última estrela verde, gente? Caraca, já é o final? Como assim? Foi muito curto. Bom, depois eu vou fazer o 100% da fase, né? Depois eu faço o 100% da fase. Caraca! E a última estrela? Eu não vi ela no caminho. Olha, pode ser que era onde estavam aquelas plantas lá que estavam crescendo. Aquelas plantinhas que estavam crescendo. Pode ser que seja lá, né? Depois a gente vê, depois a gente vê. Vamos continuar. Belezinha? Salvou. Vamos embora para a próxima fase. Fase número 6. Tem mais. Ó, isso aqui com certeza é um bônus. Isso aqui não deve ser uma fase, não. Vamos lá, que tá faltando pouco. Ah, calma aí. Calma aí. Aê. Eita! Vai ter uma fase ali com uma nuvem gigantesca ali, ó. Essa aqui parece que é um tipo de montanha, né? Bullet Bill Base. Ih, na verdade acho que é uma montanha daquelas balas de canhão, cara. Com certeza é daquelas balas de canhão. Eu achava que aqui iria ter mais alguma coisa mais especial do que só isso aí. Só moedas, né? Sai. Vai pegar ele de novo. Boa. Ó lá, como eu falei. Como eu falei, é a fase das balas de canhão, né? Mais um poderzinho de gatinho. Pulou. Boa. Calma. Aliás, eu consigo bater nas balas de canhão, né? Deixa eu ver isso aqui. Oh. Tem alguma coisa aqui embaixo. Não! Sai, cara. Que isso, meu irmão? Nossa. Ah, é sério que é só dinheiro, cara? Perdi meu poderzinho de gatinho só pra pegar dinheiro, gente. Que coisa chata, hein? Oh. Calma aí. Subiu. Subiu. Acho que aqui ela consegue subir, né? Beleza. Conseguiu subir. Se eu subir aqui também tem mais tempo. E até agora nada de estrela verde, né? Só porque eu falei nada de estrela verde, ó. Pegamos a primeira. Isso é bom. Vamos ver aqui o que tem aqui. Um cogumelo. Cogumelo reserva. Posso descer? Posso descer. Ok. Teletransportou. Checkpoint. E... Calma lá que aqui em cima eu vi que tinha alguma coisa. Quase deu pra chegar, ó. Sobe. Calma aí. Agora vai. Pronto. Pronto. E o bônus. Só que antes de eu ir no bônus, deixa eu ver essa árvore aqui, ó. Não tem nada. Certo. Vamos lá no bônus. E como é que faz isso aqui? Solta, 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 solta. Pronto. Pegou. Ótimo. Ótimo. Pegamos. Quase deu errado aqui o meu plano. Sobe, Peach. Sobe, 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 sobe. E não deu. Então na verdade vai ser por aqui, ó. Aê, boa. É, não era bem a vida que eu tava querendo não. Tava querendo subir lá em cima pra ver se tinha alguma coisa, né. Só moedas, gente. Só moedas. Não valeu muito a pena, não. Aqui eu vou ter que tomar cuidado. Rápido, rápido, conseguimos. Essa bala de canhão gigantesca já não vai dar pra gente encarar ela ali com o poder de gatinho, né. Mais tempo. Não tinha nada também. Sobe. Sai, 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 sai. Pra aqui. Cogumelo, reserva. Subindo aqui tem o quê? Vai, 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 vai. Isso! Conseguiu, menina. Gostei. Calma aí. Sai daqui. Sai daqui, cara. Hum. Eu acho que lá embaixo ficou a estrela, hein, gente. Ó lá. Ficou ali, ó. Certo. Sem problemas. Não. Flutua. Isso! Consegui. Ainda bem que a Peach tem essa habilidade de flutuar, né. Eu vou subir por aqui mesmo, ó. Aí eu pulo ali na bandeira, né. Na bandeira, gente. Pronto. Conseguimos, conseguimos. Com as três estrelas verdes, hein. Niau. Deixa o seu like, hein. Quero ver like no vídeo. Quero ver bastante like no vídeo. Bastante estrela verde. Vamos com muitas. Fase nova ali. Só que antes de ir na fase nova, obviamente, vamos aqui na fase da nuvem ali. É uma fase de gelo, hein. Taifu. Acho que é Taifu. Flouris. Que isso, rapaz? Dá pra atirar nele? Dá. Ah, mas não adianta de nada. Aqui em cima tem alguma coisa? Aliás, dá pra trocar de poder, né. Eu sempre esqueço que dá pra trocar de poder. Deixa eu pegar o de gatinho de volta. Quero ver se aqui em cima tem alguma coisa. Só moedas. Só moedas. Me arrisquei pelas moedas. Certo, vamos lá. Vamos sair daqui antes que esse cara empurre a gente pra fora do mapa. O que foi? O que vocês querem? Ih! Não, perdi meu poder. Ah, não dá pra afetar eles, não. Só tem que tomar cuidado quando for passar. Sai, sai, bicho. Sai. Consegui. Boa. Eu quero a botinha pra mim. Eu quero pegar alguma estrela que vai ter aqui. Certeza. Que ótimo, né. Na verdade... Eita, raposa. Tu fez tudo errado. Era pra ter pegado o carimbo com a botinha lá na frente, ó. Fez tudo errado. Fez tudo errado. Mas depois eu pego, gente. Acontece, né. Oh. Oh, 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 oh. Para com isso. Para com esse negócio aí. Opa, foi isso. Ah, olha só. Olha só. Não. 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 Nossa, deu muito errado. Sai daí, pich. Aproveitar que eu tô aqui ainda. Calma aí. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Beleza. Fiz do jeito errado, mas ainda peguei ali o carimbo. Do jeito totalmente errado, né. Tem moedas, mas dá pra subir por aqui. Já ajuda. Na verdade, o que eu fui fazer era pegar a estrela verde, gente. Mas sai daí, que ele vai lançar de novo lá. Aliás, eu posso interromper ele, né. Toda vez que ele for soprar ali. De novo não! De novo não! Ah, não vou desistir da estrela, não. Esse cara não perde por esperar. Sobe! Ah, ainda bem. Aí ela tá segura. Beleza, beleza. Vai, sai daí! Calma aí, que eu quero ver se tem algum poder aqui, gente. Dá tempo de ver. Não tem nada, não tem nada. Eita! Foi! Vai, 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 vai. Nossa, foi bem a tempo, meus amigos. Checkpoint, por favor. Tá, aqui ela vai indicar o final. Tá, tudo bem. Já vi que tem mais uma estrelinha ali na frente. Estrela verde, né. Toma! Ih, sai daqui. Sai daqui. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Cadê a estrelinha? Ah, tá lá no... Ih, aquela estrelinha vai ser difícil, hein. Olha só, cara. Era justamente pra pegar o bônus. Vai que é só 10 segundos. Sai da minha frente. Não! Não, não, não. Um segundo, um segundo, um segundo. Não! Nunca mais, nunca mais. Ué. Pra mim, na minha opinião, não fez sentido. Porque era um bônus, então na minha visão eu não deveria morrer, né. Mas... Toma, 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 toma. Bola de fogo em todo mundo. Bola, fogo. Bola, fogo em todo mundo. Bola, fogo. Bola, fogo. Não, não, não. Como é que ela sai desse negócio? Rápido, rápido. Rápido. Vai, 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 vai. Pegou, parou, 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 parou. Aí. Ufa. Calma aí que dá pra ir. Vai, foi. Sai. Nossa. Essa foi por muito pouco. Tá, não vou ficar pegando dinheiro ali, não. A moedinha, na verdade, né. Não é dinheiro. Bom, é dinheiro, mas é a moedinha, né. Calma aí, gente. Isso aqui vai ter que ser no tempo específico, ó. Calma aí. Foi, agora. Vai, vai, vem. Não. Me lança pra cima. Obrigado. Nunca mais isso vai acontecer na minha vida inteira. Nunca mais isso vai acontecer na minha vida inteira. Não. Pitty. Pitty. Decepção é a palavra, gente. A palavra aí pra esse momento é decepção. Comigo mesmo. Né. Decepção. Boa. Vamos lá, vai. Vamos pegar aqui de novo e pegar outra de novo. E vamos embora, sai dessa fase aqui de gelo. Espera aqui, meu filho. Toma na cabeça. Peguei. Ah, gente, achei que ia dar tempo, mas não tem problema não. Não, não voltou aqui. Achei que ia voltar o poder, mas não voltou não. Ah, calma aí. Eu posso tentar pegar o poder ali na frente. Caso tenha, né. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Isso. O outro ficou preso ali, ó. Aqui na frente, ó. Será que ela consegue pegar o poder aqui, ó? Se é que tem poder aqui. Aparentemente não. Vamos tentar pegar essa estrela de novo, né? Fazer o quê? Um, dois, três, e foi. Isso. Vai pro lado certo. Aê, boa. Gostei. Vamos embora. Ah, não, 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 não. Nossa, agora... Além de ter ali a nuvem, ainda vai ter a parede humana ali. Será que é parede humana? Não. Ai. Não. 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 Tá, é a última vez... Que eu vou morrer aqui nessa fase. É a última vez que eu vou morrer. E eu vou sair dessa fase... Com as três estrelas verdes, tá? Anota aí. Pronto. Bônus. Mais uma vez, né? Porque eu adorei... Não, eu gostei muito de jogar nesse bônus, cara. Tô sendo irônico, tá, gente? Não que tenha sido ruim, né? Mas eu tô voltando aqui toda hora. Não é isso que eu quero pra minha vida, não. Ficar preso no loop infinito do bônus. Deixei esperar dessa vez. E acabei de ver que ela tem uma habilidade ali... Diferenciada. Você gira aqui. Olha lá. Interessante, cara. Na verdade, eu acho que eu tinha feito isso com o Mario, só que eu tinha esquecido. Olha lá. Boa. Vai, gira. Gira. Ah, ela não tá girando. Vamos lá. Vamos pegar essa estrela de novo. Calma aí. Agora. Meu filho. Meu filho. Anda logo. É, não era a última vez que eu ia morrer, não. Gente, anda logo, cara. Com esse negócio desse vento aí, desse... Dessa ventania. Sai, sai, sai. Pronto, 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 pronto. Me livrei de todos eles. Vamos lá pegar esse bônus logo. Boa. Pronto, pegamos. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, agora eu vou ter que esperar bem na hora que começar. Ainda bem, cara. Agora, agora, agora. Sai daqui. Isso. Foi. Foi, 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 foi. Sai, bicho. Sai. Consegui. Toma essa. Caraca, que dificuldade. Acho que eu falo muito isso. Que dificuldade. Acontece, né, gente? Vai, sopra aí. Tchau. Tchau. Pronto. Conseguimos sair da fase do gelo. Finalmente. Quase 10 minutos nessa fase, gente. Tá doido? Ok, Pete. Conseguimos. Muito bem. Carimbinho. A gente tinha pegado o carimbo também, né? Tinha até esquecido que a gente tinha pegado o carimbo. Olha lá. Um bônus, como eu tinha falado. Agora só falta mais uma fase. E vamos para o chefe, né? Deixa eu fazer aqui o bônus antes disso. E não se esquece de deixar o like, hein? Vocês estão vendo o meu sofrimento aqui. Agora o que eu vou pegar, sinceramente, de poder reserva vai ser... O gatinho ou a peninha? Porque eu estou pensando na peninha, né? Porque a peninha, ela consegue voar por um tempo, né? A folhinha, na verdade. Não é a peninha. A gente chama... É porque no meu tempo de Mario Bros. A gente chamava de peninha. Mas, na verdade, é a folhinha, né? Prontinho. Vamos agora para a penúltima fase antes do chefe. E eu não esqueci nenhuma fase, tá? Antes que vocês falem que... Rapaz, você esqueceu a fase. Não, eu não esqueci nada, não. Ah, essa fase, ela vai percorrendo aqui o percurso. Olha, eu peguei o poder certinho que eu ia usar, ó. Nem vou pegar como reserva. Porque eu acho que não vai ser necessário. Não... Para o outro lado. Nossa, a fase está sendo invadida ali por um monte de bicho. Cara, o que é isso? A fase está sendo invadida, ó. Está vindo um monte de bicho. O que é isso, gente? Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Sai. Sai, sai. Ó, olha lá. Olha isso. Está vindo um monte de bicho lá de baixo. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que eu pego isso aqui? Eu nem sei como é que eu pego isso ali. Ah, gente. Eu vou ter que deixar para trás. Infelizmente. Está vindo um monte de bicho atrás de mim ali. Toma. Isso. Tem que subir, tem que subir. Tem que subir. E agora? Por aqui, por aqui. A estrela. Fica aí, Goomba. Boa, peguei a estrela. Peguei pelo menos uma. Vai, vai, vai. Rápido, Peach. Isso. Isso, menina. Sai, 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 sai. Sai, bichão. Sai, bichão. Vai, Peach. Sobe, por favor. Isso, não. Peach, sobe. Peach. Aqui. Subiu. Acho que dá tempo ainda, gente. Calma aí. Vai, 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 vai. Por favor, por favor, por favor. Ui. Peguei ali a estrela. Ai, mas acho que foi uma péssima ideia. Acho que foi uma péssima ideia. Acho que foi... Não. Foi uma ideia mais ou menos. Para o outro lado, para o outro lado, para o outro lado. Eita, coisa maluca. Que coisa maluca. Que coisa maluca. E foi. Essa foi maluquice, gente. Essa foi maluquice. Depois eu só vou ter que voltar para pegar o carimbo. Que deve estar em algum lugar secreto. E a estrela verde, né? Não, eu peguei o carimbo. Ué, que momento eu peguei o carimbo? Agora nem eu sei que momento eu peguei o carimbo. Ai, nossa. Eu fico até meio acelerado aqui, gente. De verdade. Fico até meio emocionado. Tá, linha um bônus. E depois, chefão, né? Então, primeiro no bônus. Depois no chefão. Dois bônus, na verdade. Tem mais um bônus que apareceu ali. E o bônus aqui do cano. Vou voltar primeiro naquele bônus lá do início. Aqui, vamos lá. Depois o bônus do cano. E depois, chefão. Esse aqui eu sou muito ruim. Vai. Vai, 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 vai. Ah, pelo menos dessa vez eu ganhei 200 moedas, né? Duas vidas. Boa. Salvando. Legal desse Mario também é que ele salva o tempo todo. Então, você não precisa se preocupar de, de repente, acabar a energia. Ou, sei lá, alguma coisa acontecer e você perder o seu save, né? O seu progresso. Vamos ver que bônus é esse. É um bônus maneiro, hein? Ah, já sei. É aquele tipo de bônus que a gente pega várias estrelas verdes. Uma atrás da outra, né? Basicamente. Não era... Ah, não era pra eu... Não era pra eu descer. Essa foi boa. Não era pra eu descer. Era pra eu jogar a bola lá embaixo. Vai, vai, pega. Não! Pega! Ai, poucos segundos. Pega, 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 por favor. Isso. E agora? Mesma coisa. Calma aí. Não! Você me trollou. Vai. Nossa! No último segundo. Não, calma aí. Ah, já entendi. Boa. Agora é só pegar. Só mais duas. Calma aí. Ah, tem que acertar o Poe ali, ó. Calma aí. Aê! Ah, foi quase, gente. Foi muito quase. Nossa, essa coisa é mais estranha de todas, né? Tipo, pra eu voltar pra que eu tava, eu tenho que pegar de novo as que eu já tinha pego. Vai, essa aqui se eu for rapidão já dá pra pegar. Vai ter que esperar ela voltar de novo. Vai, meu filho. Gira isso aí. Gira! Boa. Essa aqui foi fácil. Agora essa aqui eu tenho que jogar direto lá no Poe. Boa. Aí, foi. Foi. De uma vez só. E essa aqui... Essa aqui eu não sei. Vai, só mais uma. Só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma. Vai, sobe, sobe, sobe. Não, não. Não creio, não creio, não creio, não creio, não creio. Não creio. Era a última. Era a última, cara. Ai, não. Vai, gira logo esse negócio. Gira logo esse negócio. Olha, cara. É no último segundo. Ainda bem que eu peguei o time ali, né? Vamos lá. Não. Não, o meu medo fez eu voltar ali e jogar no lugar errado. Não! De novo, não! Já era. Vai voltar tudo de novo. O meu medo de cair lá me fez voltar e jogar a bola na direção errada. Nada, cara. O que que é isso? Ah, nem vou jogar. Ele vai girar. Ah, é toda vez que eu pulo. Entendi. Entendi agora dessa vez. Agora entendi. É toda vez que eu pulo. Tá? Vamos lá. Agora joga sem medo. Boa! Acerta lá o último. Acertou. Tá, agora esse aqui. Foi. Rápido. Isso. Rápido. Isso. Não, não. Não, 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 não. Ela ainda perdeu tempo ali. Vai, Peach. Último, último, último. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Não. Ah, de novo. De novo. Não, cara. O que é isso aqui? Ué? O que é isso? Eu peguei a folhinha dourada. Eu peguei a folhinha dourada, gente. Por que que eu peguei a folhinha dourada? Até me desconcentrei aqui. Até me desconcentrei. Eu peguei a folhinha dourada. Que mentira. Eu taquei retinho, velho. Ah, esqueci de... Ah, esqueci de pegar a folhinha dourada lá. Pega, pega. Isso. Obrigado. Bora. Rapidão, rapidão. Já pulei. Já pulei e... Toma. Pronto. Já pulei e... Toma. Toma. Não, por que que você voltou? Vai, agora vai ter que ser muito rápido. Não... Ah, você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira comigo. Ela gira, cara. Isso torna mais difícil. Ela tá girando. Aê, boa. Ela tá girando. Ela joga a bolinha e ela gira. Pula. Pulou. Pronto. Ela tá girando. Toda vez que eu pulo, ela gira. Aê, agora sim. Agora sim. Cara, o que que é isso? Que mentira! Que mentira! Ah, não. Não, 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 não. Parou, parou. Não vou fazer de novo. Parou. Cara, eu joguei certo. Depois eu pego a última, gente. Depois eu volto aqui sozinho e pego. Eu não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo. Depois eu volto aqui e pego. Sem problema nenhum. Tudo numa boa. Mas eu não vou fazer de novo. Vamos lá pro chefe, que é o que interessa. Porque senão eu vou ficar mais bravo do que eu já fico aqui, né? Bowser, bom, bom, bom. Bridget. Bombe, omb, né? Bombe, omb. Ah! A ponte do Bowser de novo. Só que eu acho que a gente não vai lutar contra o Bowser. Ou vai? Deixa eu usar o meu poder. Ok. Aqui, ó. A folhinha. Isso aqui provavelmente é pra quebrar esse negócio ali, ó. Boa. 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 Vai, 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 vai. Toma na cabeça. Uma bombona. Beleza. Peguei a estrela. Oita. Toma na cabeça. Rápido. Ah, você tá de brincadeira. O cara veio bem na minha direção, velho. Toma aí. Deixa eu usar o poder aqui. Ué, isso aqui é só pra ir pro outro lado? Gente, como assim? Eita. Eu tô gostando muito disso aqui. Sai daqui, ó. Sai. Ah, vou cair lá embaixo por sua causa, né? Toma. Peguei. Voltei. Voltei. Peguei lá. Eita, nós. É, aqui teria que jogar alguma bomba ali, alguma coisa ali pra pegar alguma outra coisa, né? Esse aí é o bumbum. Vamos enfrentar o bumbum. Toma na cabeça, bombom. Ih, agora virou dois. Ah, bombom. É o bombom. Vem, bombom. Vem, bombom. Ma cabeça, bombom. Conseguimos, gente. Conseguimos. Boa. Conseguimos. Mais tempo. Na verdade, significa mais pontos. E a última... A fadinha, na verdade. Não é a última fadinha, não, gente. Tem mais fadinhas por aí. Ok. Beleza. E... Foi. Ok. É legal que comemora as duas, né? A Peach e a fadinha também. Ou quem estiver com a fadinha, no caso. Vamos continuar. 122 estrelas verdes. Vamos fazer mais um cano. Nossa. A gente vai mais alto ainda. Já estamos nas nuvens. Agora vamos para o espaço, né? Mario Galaxy. Boa. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e tenha se divertido. Se você gostou e se divertiu, like, se inscreve, ativa o sino e me segue também no Instagram. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.